Galera, em comemoração aos 500 mil inscritos, que eu honestamente, a altura que esse vídeo for lançado, eu não sei se já foi isso, eu vou ter que esperar, eu vou falar assim, galera, vou ficar esperando lá o vídeo. 499. É, aí daqui a duas semanas, pô Bruno, você não vai postar o vídeo não, pô, tô esperando. Tô esperando os 500 mil, cara. Muito bom. Como prometido, como prometido não, porque eu não prometi nada, eu falei assim, ó, vai ter umas collabs aí, vai ter umas collabs aí, e oito anos depois eu estou aqui. Eu deixei pra perguntar isso especificamente no momento da gravação. Na hora do vídeo. Por que oito anos depois? Porque as pessoas não sabem, mas existiu, muito tempo atrás, um vídeo que a gente gravou junto. Foi. Que assim, eu vou perguntar pra você o que aconteceu com aquele vídeo, mas eu já vou dizer, se você disser pra mim, Bruno, o vídeo estava uma merda, e a culpa foi sua, eu vou entender. O vídeo estava uma merda, e eu não faço ideia de quem é a culpa, porque eu não tenho coragem de reassistir esses vídeos. Eu pego coisa antiga no canal, três anos atrás, já não tenho coragem de clicar mais. A gente sente, isso aqui não era pra ser, é um grimório, assim, que não pode ser tocado por ninguém, esse vídeo. E aí ele some, magicamente. Não sou eu, não sou eu que faço. A vida tira da existência. Não, eu digo pra você, realmente, tipo assim, eu já adiantei, eu falei assim, cara, se fosse, Bruno, a culpa é sua, você foi um... Eu sou, tudo bem, eu entendo, eu compreendo. Você trouxe o gato de volta pra cá? O gato, como é que o gato conseguiu entrar? Ah, tá. Quer um gato carente com a tua aí? Ele tá aqui com a gente, ele tá todo ronronando, todo fofo aí, mas ele... Mas ele tá se esfregando no tempero, pode. E esse também é um pedido de desculpa, um vídeo de pedido de desculpas aqui. Cheio de surpresas essa televisão. Caraca, o cara me deu ovo de páscoa aqui quando ele entrou, velho. Porque, assim, eu cometi um crime quando eu vim aqui da primeira vez. Eu cometi um crime, porque eu fiquei assim, eu entrei no seu quarto, eu entrei no seu quarto, vi todo o cenário, eu fiquei todo fantasiado. Fiquei, caraca, muito maneiro, cheio de parada, cheio de bonequinho. E eu cometi o maior crime de todos, que foi chegar e pegar na coleção. Caraca, que maneiro esse boneco do Zoro! Que ainda fica ali, peguei com a mão e fiquei assim, segurando o boneco. Ele deve ter pensado assim, cara, tira essa mão gordurosa do meu boneco. Cara, é bom você tocar nesse assunto, porque eu não fazia ideia de que isso aconteceu, eu não lembro. Você não lembra? Eu lembro, eu lembro, eu fiquei pensando, é por isso, é por isso, é por isso que ele não gosta de mim. Você deve ter pensado, cara, ele me odeia nesse tempo todo, meu Deus, porque eu toquei. Eu não lembro que isso aconteceu, nem notei, provavelmente. Mas eu lembro, só quem sofre é quem lembra, eu sofri. Aqui está um trauma resolvido em que eu tinha participação e não fazia ideia. A paz foi reconciliada, oito anos depois. Galera, agora finalmente fazendo a introdução tradicional. Esse é o Alexandre, do canal Jumentossauro. Eu sou aquele cara em que você vai se sentir muito bem por assistir os vídeos, porque você, meu Deus, eu achava que eu era um fracassado até ver esse maluco, meu Deus do céu. Então, semanalmente, às vezes mais, às vezes menos, eu não tenho muito um ritmo pra soltar vídeo, não. Mas você vai ter um alívio na sua vida por ver alguém pior do que você. Eu gosto dessas introduções. E eu escolhi um tema que pra você ficou muito fácil. Eu falei, eu vou escolher um tema fácil pra ele, porque eu pensei assim, opiniões impopulares de animes, alguma coisa assim, envolvendo o shonenzão. Então, assim, eu vou pegar algumas opiniões aqui e a gente discutir. Pô, maneiro. Porque ele deve ter pensado assim, mas isso aqui já é o que eu faço todo dia. É a minha rotina falar bem de coisa que o pessoal adora e falar mal de coisa que o pessoal... Não, pera. Tá ao contrário. E falar mal de coisa que o pessoal odeia e falar mal de coisa que o pessoal gosta. Então, pra mim é que vai ser difícil. Porque, na verdade, isso é uma qualidade sua. Eu considero uma qualidade sua isso. Não, tipo, o fato de xingar ou ser o oposto da coisa. Mas, assim, ter a cara de pau de falar realmente a opinião do que pensa, assim. Ser honesto, né? Ser honesto. Sem papas na língua. E, assim, eu acho que é uma qualidade que funciona muito bem. E eu acho que até o YouTube, ele precisa disso, assim. Tipo, pra você ter o engajamento necessário, você precisa realmente ter opinião forte. Seja algo que vai agradar ou seja algo que vai desagradar. E eu, particularmente, sempre fiquei meio, sabe? Com cagacinho, assim, de falar as coisas. Coisa de gente introvertida. Eu sou introvertido, então, assim, eu fico assim... Meu Deus, todos vão me odiar se eu falar isso. Eu penso 10 milhões de vezes. O vídeo vai ficar com 10 milhões de cortes. Eu não vou saber. Eu não vou saber estruturar um argumento sem pensar um milhão de vezes no que falar. E, assim, pra sim. Óbvio que a coisa foi melhorando um pouquinho com o tempo, né? Então, por isso que eu optei por fazer esse vídeo também. Senão, eu nem ia sugerir. É verdade. Então, assim, ó. Vamos começar, galera. Opiniões impopulares. Eu decidi separar aqui alguns temas, alguns animes em específico. Pra gente falar, assim, alguma opinião impopular sobre esse aqui. E o primeiro seria Jujutsu Kaisen. Eu posso começar, pra dar tempo de você pensar. Claro. O começo é horrível. Eu até errei. Horrível. O começo, assim, é de um jeito, assim. Agora eu vou falar, assim. Vamos tentar, assim, ser sincero, assim. O começo. Tem algumas coisas que me incomodam muito, assim. Beleza. Teve introduçãozinha na escola. Isso eu achei legal. Porque toda aquela coisa do misticismo, assim. Meu Deus, né? A maldição. O que será que vai acontecer? Eles brincando com aquelas brincadeiras de escola. Dá uma imersão muito legal, né? Traz até uma nostalgia da gente ficar movendo as pecinhas. Só que você para um pouquinho mais pra ver logo adiante. Você vê o cara lá que vai comer o dedo. E não só ele vai comer o dedo, mas vão dizer. Meu Deus! Mas se você comer esse dedo, você tem uma chance só em um milhão de conseguir sobreviver. E eu fico, sério? Mas será que ele vai perder? Quantas vezes a gente já viu isso, cara? Será que ele vai perder? Isso é um dos problemas que o pessoal levantou em Doctor Stone também, né? O exagero dos números também que acontece. Mas sim, além desse também, teve também o Injujutsu, né? Quando tem lá, porra, tem a apresentação do Sukuna. O cara é o perigosão que você tem que ter medo porque não dá pra ressuscitar ele. O Sukuna é brabo demais. Só que ao mesmo tempo você introduz o Gojo. Ele tá lá assim, mas quem é que venceria? Ah, é, eu, né? Eu que venceria ele. Você fica, tá, então por que eu vou ter medo do Sukuna? Não preciso ter medo dele. Tem o Gojo aí que vai resolver a coisa, se acontecer alguma coisa. Então assim, o começo tem uns negócios que me incomodam tanto. Não é bem estruturado, não. Jesus Caixa não é bem estruturado, não. Isso aí é recorrente da coisa. Eu posso linkar o seu, a sua opinião, com a minha opinião popular. Que vai juntar o paralelo, vai. Jujutsu Kaisen não tem nenhum personagem bom até onde o anime adaptou, porque eu não leio o mangá. Nem o Anobara, no finalzinho ali? Eu não acho nenhum personagem bom. Eles têm uma certa carisma, principalmente o Gojo. Eu gosto do Gojo, eu dei o prêmio de best boy pra ele na minha votação lá, nos meus prêmios de fim de ano. Mas nenhum personagem é bom. Eu só gostei de Jujutsu Kaisen puramente pelas lutas. E quando eu falo luta, né, toda aquela grandeza visual que a Mapa fez questão de trazer pra gente. Da segunda metade, que é a última, né, que tem lá com a Anobara e a com o... Fushiguro Megumi. O outro moleque, o Sasuke. Tá, não. O Gojo? O principal? O Itadori? O... Da palminha. Da palma? O Todo. Todo? Isso. O Todo. O Itadori todo ele é. O Todo ele é. A batalha deles dois, o Itadori todo a maneira, é muito bem feita. Eu gostei muito do Jujutsu mais por esse hype, por esse hype das batalhas. Dá a segunda metade, que na primeira também não tem muita coisa boa, não. Mas é isso. Eu acho que as lutas também, já aproveitando também assim, eu acho que as lutas, assim como você levantou isso no primeiro vídeo que você fez, que eu vi lá, que assim, as lutas eram extremamente gratuitas. É. Eu tava vendo a luta e por mim, tá, é só um show de graça. É um show, é. O torneio lá entre as escolas e tal, tipo, do nada invadido e tal, é uma zona. No começo é uma zona. Mas passando um pano, passando um pano pra assim, pra não ficar feio demais. No começo, no começo não. Depois a sequência vai melhorando bastante, realmente. Quando o pessoal fala que se assemelha ao Hunter x Hunter da vida, é porque realmente a coisa fica muito bem estruturada. Você diz no mangá? No mangá. Não veio o mangá, não sei. As batalhas, tipo assim, é coisa, tipo assim, muita regra. E as coisas, elas vão sendo mais exploradas. Até a questão do poder do todo. A graça é essa, né, pô? Sim, o poder do todo, se parar pra pensar, assim, por mais que o contexto não tivesse uma grande motivação, que a gente ficasse lá vidrado, mas o poder dele era interessante, porque ele escondia a habilidade dele de bater palma e trocar com objeto também e tal, e ele fez essa brincadeira. O Todon, pessoal, acho que funciona pra batalha, porque o poder dele, ele é simples e objetivo. Ele não tem espaço pra você extrapolar, ele não precisa explicar porque não tem muita coisa, porque o Gojo, o Gojo pode fazer o que ele quiser que não vai questionar nada, porque ele é absurdo. O Fushiguro também, tem, tu não sabe de onde tem o limite das invocações dele. Agora, o Todon foi introduzido em algum momento na floresta que ele bate uma palma e troca de lugar, você já entendeu. E o poder é isso. É simples, só que funciona pra caramba. Não tem como usar isso de forma errada e não precisa perder tempo explicando. Você explora no meio da batalha, sem parar a ação, funcionou perfeitamente. É disso que o Jujutsu Kaisen precisa. Volume, substância pra batalha, pra não ficar só um espetáculo de poder voando na tela. Exatamente, perfeitamente, perfeitamente. Vamos pro próximo agora. Vamos pro próximo agora. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui ainda tá até o gostinho na boca ainda, na sua boca assim, ainda tá pra sentir. Black Clover. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Ainda tá digerindo ainda. Nossa, eu não preciso. Dá aquela arrotada. Ainda sente o gostinho da comida. Eu tô lendo ainda. Eu tô lendo ainda. É segredo ainda, tá lendo? Eu não parei de ler. Vai ter vídeo, vai ter mais vídeo. Mais vídeo, mas na mesma pegada ou vai, com a opinião, tá melhorando? Aí eu não sei. Aí vocês vão ter que esperar pra ver. Mas, cara, minha opinião popular sobre Black Clover, eu não vou escolher algo específico não. Eu vou abranger a obra inteira. Até o momento, até onde eu li pouco mais de 100 capítulos, qualquer um escreve aquilo. Essa é a minha opinião popular. Qualquer um escreve Black Clover. Tipo, eu digo qualquer um, obviamente, com o mínimo de senso, o mínimo de contato com obras, com mídia japonesa e tal, que sabe como é que o mangá funciona, conhece Shonen e tal. Qualquer um de nós é que escreveria aquilo ali que ele faria. Poderia ser menos polido, desenhar já é outra história, mas a história, a orientação da história, qualquer um escrevia. É qualquer coisa. É qualquer coisa. Quando você fez o vídeo, cara, eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei, definiu perfeitamente a questão lá do esqueleto. Tipo assim, a Shuei te entregou o esqueleto e entregou, tipo assim, é isso que você tem que ter num Shonen, porque a gente tem que seguir ali os padrões, tem que ter, tá, esse é o esqueleto, esses são os padrões. E ele foi lá e assinou o nome dele e entregou de volta. Foi perfeito aquilo. E assim, eu fiz um vídeo falando também o que eu achava e assim, suave, falei de forma mais suave, assim, mas não discordo muito não. Não, na verdade é bem nessa pegada sim, sabe, porque eu sentia que era muito assim, no começo era arroz e feijão, era arroz e feijão. Depois, com o tempo, aí você vê lá a questão lá do Julius, enfim, né, acontece a parada lá com ele. O arroz e feijão encaixa muito bem, porque eu reclamei que vai clover no meu Twitter, o pessoal falou, cara, tu vai no restaurante, pede arroz e feijão e tu reclama, é arroz e feijão. Eu falei, se o arroz tiver cru e o feijão tiver estragado, eu reclamo sim, porque pra mim o arroz e feijão é isso aí. E depois eu falei assim, cara, com o tempo adicionaram uma carnezinha. Adicionaram uma saladinha, mas não ficou, tipo, só completou o PF ali. Isso, boa analogia, boa analogia. Bom, no meio do restaurante assim, que você pode pegar a lasanha, que você pode pegar o... Não é uma lasanha. O fricacê ou qualquer coisa. É, eles serviram pra você o PF ali, né, o prato, o prato ali do diazinho. Nada demais. É isso. O que dava pra pagar. Complementando, Fairy Tail é melhor do que Black Clover. Você concorda com isso? Até o momento, até onde eu li, Fairy Tail tem coisas melhores do que Black Clover. Sim. Tem alguns personagens mais legais, embora o Yami, que é o meu personagem favorito do Black Clover, eu acho que ele tem uma coisinha ali, eu acho que ele ganha dos bonecos do Black Clover. Mas tem mais quantidade em... De Black Clover, não, de Fairy Tail. Mas tem mais quantidade em Fairy Tail, eu acredito. E eu gosto do arco de édolas de Fairy Tail. Aham. Então, eu acho que já compensa. Já compensa, né? Cara, eu não sei se é uma questão de idade. Eu acho que pra mim vai ser uma questão de idade. Porque quando eu li Fairy Tail, eu me engajei tanto. Que foi em 2016. Não faz nem tanto tempo assim. Ah, eu li. Mas já faz uma diferença. Já faz uma diferença em 2016, assim. E eu me engajei com Fairy Tail. Só que eu não me engajei da mesma forma como com Black Clover. Eu não sei se já bateu a idade. Pode ser que tenha sido. Ou se realmente eu tô falando a verdade aqui. Que Fairy Tail até momento... Até dado momento, né? Que o pessoal reclama, óbvio, do final. E assim... Eu até vou passar um pano pra Black Clover e dizer assim... Realmente, se considerar a questão de escala de poder e tal. Por mais que tenha os power-ups adoidados lá, né? A cada arco. Assim, é mais estruturado. É mais bem estabelecido. E Fairy Tail chuta mais um pouco o balde nisso aí. Mas assim, eu acho que mais na questão de carisma. Eu, pelo menos, me engajei mais com Fairy Tail. Pelo menos no carisma. Eu acho bem próximo. Eu vi Fairy Tail há mais tempo. Eu li o mangá... Foi em 2012, eu acho. Então, tipo... As minhas memórias são mais positivas em relação ao Fairy Tail. Como eu disse, bate a idade. Mas... É bem próximo. Não sei dizer. Eu acho que tem uns personagenzinhos um pouco mais carismáticos em Fairy Tail. De memória. E eu gosto do arco de Adolus. Eu acho que fica por isso. Mas vamos ver. Vai que até os atuais do Black Clover, quando eu chegar, não tem algo que eu gosto mais. Sim, eu confesso que eu li até o final do mangá do Black Clover e não consegui me engajar. Foi tipo assim... Até o fim? Foi a mesma sensação de tipo assim, cara... Eu achava que a transformação que Black Clover teria quando falavam que... Nossa! Mas insiste que o negócio vai ficar sinistro. É... É uma sensação que... Pô, mas... Tá, mas não atingiu essa expectativa toda. Continuou sendo o arroz com feijão. Vamos lá. A transformação é muito ruim. Eu não gosto daquilo. Aquela transformação do Asta. É, o Asta meio preto, meio demônio lá. É muito ruim, né? É porque, tipo assim, ele é o característico anão bombado. E aí, quando ele ficou naquela transformação, parece que ele afinou. E aí ficou meio esquisito, porque parecia que ele tava mais fino, mais sugado, sabe? Como colando... Não é nem visualmente. Eu não acho necessariamente feio. O Asta melhorando bastante, né? Dos últimos coisas, dos últimos árvores que eu fui lendo. Mas é... Essa transformação, assim, como praticamente tudo no Black Clover é jogado. Ele tem que transformar? Tem. Então bota aí, vai, transforma. E se foda-se. Sim, tem isso. Tem isso. Assim, alguns visuais até convencem e tal. São maneirinhos. Realmente tem uns designs bem legais, assim, né? Até o Grimório do Julius é muito legal, né? Que tem o giro completo. É, o Julius é maneiro, o Julius é maneiro. Então, mas assim, vamos seguir. Vamos seguir. Tá bom. Chega, já deu de Black Clover. Mas agora, Shingeki no Kyojin. Pra você ter uma opinião impopular de Shingeki no Kyojin, como é que você vai ter se tá todo mundo já contra a obra no momento atual? Se for falar da reta final, é difícil defender. Tem que... Não, é. Pra você ser impopular, você tem que defender. É verdade, né? Nesse caso. Pô, não sei, velho. Porra, defender o final de Shingeki no Kyojin, que tá me pedindo uma missunda. Porra. Pediu demais, cara. Vai pro próximo. As cenas, spoilando, final do Shingeki não tem de mim ainda. As cenas dos tronos da terra, dos colossais devastando tudo, são legais. São maneiras. São legais. É isso. É o máximo. A forma do Eren lá é legal. É legal. Então, o design é legal. É isso. O desenho tava legal. Tava bonito. As pessoas morrendo, tava legal. Cara, não tem que lojar, velho. Aquele final não dá. Eu vou dizer, eu vou dizer então. Tu consegue? Eu vou dizer então. As pessoas odiaram Shingeki no Kyojin o final pelo motivo errado. Eu tava assim... Como eu ficava fazendo os vídeos, eu fazia os vídeos lá, eu tentava entender a questão das regras e tal e tal. Tipo assim, como cada coisa se interligava, tudo bonitinho. Principalmente questão de regra. Regra de poder, quem podia fazer o quê, se a Ymir lá podia fazer e tal, não sei o o quê, que não parecia bater muito. Tinha coisa que não batia muito e eu ficava preocupado com isso. Só que ninguém se importava com isso. As pessoas só se importavam com o Eren. Com o Eren, porque o Eren... Aconteceu um negócio com ele lá. E aí todo mundo se revoltou, porque os super amigos... Os super amigos, a aliança lá. A aliança dele. Os super amigos lá, até entendo que a questão lá dos super amigos lá, tava tipo assim, pô, tava bem super amigos mesmo, aquela aliança. Mas ainda assim, a galera não se importava com regra nenhuma, sabe? A pessoa já tinha chutado o balde há muito tempo. O maluco já não tava entendendo mais nada do que tava acontecendo. Só tava triste porque o Eren... Aconteceu algo com ele. E as pessoas não ficaram felizes. Como se ninguém soubesse. Ai, galera que só assiste o anime, velho. Nossa, vocês tão numa zona tão boa ainda. Não, e apareceu pra mim um post do Facebook de 2013. Lembrança de 2013, que eu ficava postando diretamente no meu Facebook. E aí apareceu lá, apareceu lá eu teorizando... Peraí, mas a gente sabe que o corpo humano do Eren fica no pescoço do titã dele. E a gente sabe que os titãs, eles são cortados no pescoço, na nuca. Será que também tem corpos humanos dentro dos titãs? Mas é um porra, isso tem uma relação... Eu me senti muito, eu fiquei... Caraca! Nossa! Eram tempos felizes, eram tempos inocentes. Era muito inocência, cara. Era muito inocência. Eram tempos inocentes aquele. Mas assim, eu acho que o Isayama, ele deu uma extrapolada na questão da poesia. Da toda poesia que ele quis passar, assim, acabou beirando bizarro. Ele tentou fazer uma coisa bela no final, só que pra isso ele abdicou de tudo que ele tinha feito até agora. Todos os temas, todos os mistérios, todos os personagens, todas as ideias. Ele jogou tudo no lixo pra fazer um final meio conceitual, meio belo. Meio conceitual, né? E não funcionou, não é assim que faz. Sim, e ele até é o fato de que, depois de dado momento, todos os mistérios, já não tinha mais muito mistério pra ser revelado. E o que segurava muito o Shingeki no Killian era isso. E aí quando partiu mais pra politicagem, a pessoa já cansei. Ah, não se sustentou tanto quanto quando tinha os mistérios, pelo menos. Eu acho que foi muita coisa aberta, sim. Ficou muita coisa aberta. Faltou, faltou coisas, sim. Faltou objetividade. Eu sinto muito isso. Faltou, tipo, demais, assim. Tipo, respostas concretas. Pô, no último capítulo, tu meter um personagem perguntando pro outro. Pô, mas e tal coisa? Que eu já nem lembro o que que era. E aí o outro lá falando. Ah, sei lá. Só Imi sabe. Clássico, clássico. Você não coloca isso no último capítulo de um mangá. Eu nunca escrevi. Eu tinha dificuldade até pra escrever redação na infância. Mas eu percebi que, cara... Notável. Não precisa saber escrever pra notar isso, cara. Você não coloca isso. Pô, se mano... Você tem que dar uma resposta concreta ali. Enfim. Agora, Boku no Hero Academia. Roubamos aqui, dei tempo pra você pensar. Não finge que... Boku no Hero Academia... Oh, não sei. Quer dizer, eu não sei de fato. Eu vou puxar aqui. Tem que dar aquela atuada. Boku no Hero Academia. Porque quem me acompanha... Quem me stalkeia, melhor dizendo... Sabe que eu parei de acompanhar a Hero Academia na terceira temporada. A quarta eu cansei um pouquinho, não quis ver. Tá na quinta, eu não tô vendo. E eu não quero voltar. Eu não pretendo voltar pro anime. Talvez eu vá pro mangá. Eu não sei como está atualmente. Talvez o que eu reclame esteja em voga já. Pode ser que esteja melhorado. Mas, como uma opinião assim... Até a terceira temporada. Eu acho que Hero Academia... A qualidade dele se sustentava muito em cima de um carisma. Em cima de uma fórmula de escrita. Que ele negligenciava. Muita preparação pra aquele arco e tal. Ele só era muito dinâmico. Funcionava no sistema de colégio dele. Pra ser bem rápido. Bem legal. Batalha, personagem diferente. E vai. E eu acho que isso começou a cansar na terceira temporada. No arco do All for One. Sim, sim, sim. Eu acho que no início tinha mais essa essência de... Porra, você é 100% ou sou 110% e foda-se. Eu adorava aquilo. Eu acho que os clichês... Vamos colocar assim. Uma frase melhor. Os clichês de Hero Academia, que eram uma virtude pra eles, começaram a deixar de ser. Precisa de mais criatividade a partir de dia de agora. É isso que eu tava achando até a terceira temporada. A quarta e quinta eu não sei. Aí já não sei. Vou ficar devendo. Eu acho que é a escola que cansou. Porque esse foi o que muita gente reclamou. Sabe? De você... De novo você ter uma lutinha de uma turma contra a outra. E que, ah, legalzinho, mas que não correspondia mais. Foi aí que começou meio que o declínio, sabe? Depois que teve a situação lá com o All for One e tudo. Quando você teve um negócio tão surreal quanto aquele. Você voltar pra uma turma, lutar contra a outra ali e tal. Que não teve o mesmo hype que foi, por exemplo, a segunda temporada. Aí que, meu amigo, começou a afundar totalmente. Afundar totalmente. Voltou pra isso. E aí depois, enfim. Teve o arco dos vilões também. Que meio que foi ele que tentou... Tava ali, ó. Se afogando, mas ainda tentando respirar um pouco. E aí que depois é que o negócio volta realmente a acontecer. Depois o negócio volta a ser... Cara, tanto que eu fiquei pensando... Cara, por quê? Como é que... Quando que eles começaram... Quando é que eles decidiram simplesmente cair na porrada todo mundo? Os heróis e os vilões, assim. Qual o contexto que eu não tô sabendo? Eles combinaram, né? Então, assim, essa virada de chave foi muito boa e muito rápida. Que era necessário realmente, assim. E fugiu. Fugiu realmente do padrão da prisão que era a escola. Sabe? Tipo, você tá preso àquilo, àquele formato de... Precisamos estar aqui, frequentando as aulas e tal. Deu uma soltada nisso aí. Então, deu uma enriquecida maior, sabe? Por isso que o arco passado... Que agora já tá em outro. Mas por isso que o arco passado, por exemplo, foi o que ressuscitou mesmo. E que, se a Bondes fizer direitinho, né? Na próxima temporada... Com certeza, assim como ressuscitou o mangá, vai ressuscitar também o outro. Tá hype no mangá atualmente, então. Tá, tá. O último arco, assim, desde o começo do ano passado, assim... Deu uma explodida. Deu uma explodida muito boa. Eu senti isso no canal e, assim... Dando tudo certo, vai ressuscitar todo mundo. Todo mundo vai ficar... Nossa, mas... Boku no Rio tá bom, né? Tipo, nunca duvidei. Eu acho que você traduziu bem o que eu quis dizer. A fórmula do colégio ficou repetitiva. Deu uma cansada. É uma fórmula boa, criativa. Como eu disse, pra ser dinâmico, mas deu uma enjoada. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Funcionou muito no torneio da segunda temporada. Isso, é. Até ali tava massa. Depois começou a cansar. É isso aí, meu. Agora o One Piece. Esse aí eu quero ver. Esse é o xodó. Esse é o grande xodó. Esse é o xodó de todo mundo, né? Esse é o grande xodó. De quem que não é xodó o One Piece, cara? E eu vejo que, assim... A galera gosta de passar pano pra One Piece, mano. A galera gosta de passar pano pra One Piece. No geral. No geral. A galera passa muito pano pra One Piece. Passa. Mas merece dar uma descascada de vez em quando. Eu vou falar. Posso começar? Pode. Fica à vontade. Eu consumi o One Piece pelo anime em 2005. Lá pra 2011. Reassisti o anime. E tava muito bem estabelecido. Feliz o anime. Na última vez, no ano passado, eu decidi pro mangá. E nisso que eu li o mangá, eu também dei uma pincelada por ser um anime de novo pra dar aquela comparada. E aí eu cheguei à minha conclusão, que é a minha opinião impopular. Que talvez não tão impopular assim, mas que é uma bombinha. O anime de One Piece não consegue transmitir toda a essência que o mangá de One Piece é. O One Piece é aquilo que tem no mangá e o anime não alcança. Não alcança. É uma versão nerfada. É isso. O anime de One Piece é uma versão nerfada de One Piece. É uma versão nerfada. É isso. Uma versão... Assim, a animação deu uma melhorada. Deu uma melhorada assim no último arco. Porque, cara, ficou anos e anos e anos. Veio o Dress Rosa. Não. Quando veio a Ilha dos Tritões. Nossa. Putz, viu o anime. Caraca. Teve o hype da guerra. E assim, muita ceninha ali se sustentava realmente. O time skip deu uma hypadinha. Sim, o time skip também, logo depois, deu uma hypada e tal. Então a qualidade, de forma geral, tava se mantendo. Mas, pô, é porque eles viram. Eles viram que eles só precisavam cumprir tabela. Eles só... Ah, é um anime semanal fazer o quê? Não dá pra simplesmente ruxar isso tudo aqui e ir embora, sabe? Eles decidiram simplesmente só cumprir tabela. Só pagaram o mínimo do mínimo. Fizeram ser o mínimo do mínimo na Ilha dos Tritões. Punk Hazard, então, também. Tava, tipo assim, nossa, só uma cena ou outra se salvava. O texto também já tava muito bom. Não sei se você concorda, mas nessa altura o texto não tava muito bom também. E aí o Dress Rosa ficou muito extenso também. Então o pessoal tava assim, ah, cara, só faz qualquer coisa aí. Só faz qualquer coisa. E depois a coisa começou a acontecer um pouco mais rápido, né? Veio o Zou. Depois veio o Holy Cake, que começou a dar aquela animada. Deu aquela reanimada. Começou a, né, ficar melhorzinho a animação. E veio o ano que ele foi um hype prometido da porra. Então, melhorou, assim. Eles fizeram questão de contratar lá o diretor do Dragon Ball Super também. Mudou o staff, eu acho, pra fazer o ano. Sim, sim. Então deram, assim, tipo, o geral aí. A direção tá muito boa. Eu gosto quando você fala. Eu gosto quando você fala de a direção asseniótica. Eu fico... Nossa, cara. Nem sei o cara. Não faço tema, deve tá certo. Eu acho que eu fiquei, caraca, isso era uma matéria na faculdade. O ano, eu não tô vendo assiduamente o anime. Eu dei uma pincelada, vi umas cenas ou outras e tal, pra comparar. A direção tá boa mesmo. A produção deu uma melhorada absurda. Tem cena de longa metragem naquilo ali. Tá realmente lindo. Mas um dos fardos que o anime carrega e não deixou de acontecer em um ano, que ainda, pra mim, nerfa o anime, é o ritmo. Não tem o que eles fazerem. O mangá sai com muito... Tem muito menos história de mangá, né, por semana do que no anime. Então, naturalmente, eles tem que ficar enrolando. Tem aquele ritmo chato. As cenas estão muito mais estendidas. Embora o One Piece tenha muita qualidade sonora pela trilha sonora e pela dublagem, que é excelente, a sonoplastia não desce. Aquela sonoplastia de Dragon Ball... São os efeitos sonoros? Traduz pra mim. Efeitos sonoros de Dragon Ball de 1980 e pouco, que eles ainda usam em 2021. Eu não aguento. Tem cena que é muito épica e tá aquele sonzinho lá, que tu ouve no Dragon Ball Z, sabe? É muito atado. Eles não... Eu acho muito bem. Isso é. Tipo assim, eles pegam assim, cara, só comprem um pack e paguem a licença pra vocês... É isso, é isso. Tipo, você não precisa nem mandar fazer alguém, fazer alguém criar o negócio do zero, assim. Só compra a licença certa e usa. Melhor do que aquilo vai ficar, com certeza. Porque realmente, assim, as ceninhas... Tem aquela ceninha clássica, que é o piso do Barba Branca. Tom, tom, tom. É um negócio assim, a pisada dele. E eles colocam isso em tudo quanto é coisa, sabe? Agora, quando o Bartolo meu com uma pisa... Tom, também. E eles botam isso pra... E já inventam. Botam o mesmo efeito pra outras coisas também. É. E aí, realmente, eles... Cara, eles precisavam urgentemente. Nossa, mas... É porque deve ser tanto episódio que eles falam... Ah, deixa, botei isso aí mesmo. É, eu não sei qual raciocínio deles, não, cara. Mas, realmente, tava precisando, velho. Meu Deus do céu. Agora, é minha vez. Sobre One Piece ainda. As coreografias das lutas de One Piece... São muito fracas. E o Togashi e o Kishimoto dão um... Pau gigantesco no Oda nesse quesito. Mano. Concordo. Dão um pau, assim. Em coreografia... Em coreografia, você fica... Cara, só parem de se socar sem propósito. Pensem um pouco antes. O One Piece, ele tem batalhas que são importantes como momentos. Sim, sim, sim. Lá em One of the Seven. No contexto. Isso. Pô, Luffy, o Sop, porra. Precisa ter que falar, né? Aquilo ali é absurdo. É onde explode o trabalho dos personagens ali. Então, a batalha torna-se muito boa nesse sentido. Mas, ação por ação, como você disse, coreografia... Realmente, não é muito boa mesmo, não. Sim. Até assim, no comecinho... Acho que até uma questão de idade do Oda, assim. O Oda, ele no comecinho, ele tava mais jovem, assim. A coisa tava ali acontecendo também. E eu sentia que a coreografia do Luffy em si... Era um pouco mais bem diversificada, sabe? Pô, quando ele entrelaçava os dedos, assim, pra formar uma rede... E envolvia o cara e tentava jogar no mar, sabe? Ou então, quando ele enrolava com as pernas, assim, sabe? Fazia umas paradas assim. Até teve, inclusive, no último capítulo. Mas, agora, é muito socão. É muito resumida a socão. E, assim, não é nem muito chutão. É mais resumida a socão, só que socões em formas diferentes. É um socão com um braço pegando fogo. É um socão com uma bola preta gigante. É um socão com ele todo gigante. E não varia muito disso, sabe? Virou um socão pra um, cara. Eu acho que era porque, antes, o Luffy era um pouco mais controlado. O nível de poder ainda era mais baixo padrão de Shonen. O nível de poder ia aumentando e tal. Mas, antes, era uma coisa mais controlada. Tinha que variar da criatividade pro Luffy usar a borracha dele. As formas dele puxavam mais daí. Só que, como o anime cresceu muito. A história tá num nível bem maior. Não pode mais ser apenas o elástico. O poder da borracha do Luffy. Então, ele começou a implementar aqui, essas coisas. E aí, voltou muito pro socão mais forte. O socão de fogo. O socão preto. Eu acho que é isso. Depende menos da criatividade do poder, em particular, do Luffy de borracha. Sim, sim. Acho que é isso. Sim, sim. É uma forma de, ah, eu posso só derrotar você dando um socão. Então, por que que eu vou pensar em algo mais, né? Carrego um pouco disso também. E assim, óbvio que vão puxar aí. Mas teve nesse momento aqui, que o Luffy fez tal coisa e tal. Óbvio, vai ter algumas exceções, né? Mas acho que de forma geral que a gente tá falando aqui. De forma geral, assim. Cara, se você pega as lutas do que... Eu tô acompanhando Naruto agora. Eu tô, tipo assim, o Sasuke acabou de matar o Danzo, mais ou menos. E eu dei uma pausa. Dei uma pausa. Porra, as lutas são muito boas. Você olha e pensa, assim, num cara. Você olha pro outro e pensa, você vai morrer. Não tem como você vencer. Corre, tipo assim, quando foi lá o pessoal enfrentar a Akatsuki lá. Os membros da Akatsuki, o Imortal. O outro lá que tinha as cabeças de vida lá nele. Fiquei, caraca, mano. Você vai morrer, mano. Não tem o que fazer aí. Não tem o que fazer, mano. E é muito maneiro a criatividade. Eu não sei até que ponto do Naruto eu lembro, assim. Pra saber das lutas, assim. Mas pelo menos das do início que eu tenho mais vívidas na memória. Eu achava mais criativo, assim. Mais legais. Pois é. E Hunter x Hunter também. Isso aí talvez tenha uma... Isso daí, isso daí. Isso daí não é incomparável. Em questão de coreografia, de poderzinho assim, isso daí não. Isso daí não é incomparável. O joguinho de queimada, cara. O joguinho de queimada foi uma das melhores coisas da face da Akatsuki. Melhor joguinho de queimada da história, né, cara? Pô, bateu, pô. Derrotou. Só naquele joguinho de queimada ele já superou o Slandank. Tem algo errado. Tem algo errado aí, eu acho. Eu não li Slandank pra saber. Tô só zoando aqui. Eu também não. Mas eu acho. Mas eu acho realmente isso. Dava pra melhorar muito a questão de coreografia. Dava, dá. Só realmente porrada pra lá e pra cá que... Ah, meu personagem bate, levanta, apanha. Bate, levanta, apanha. É isso. E é isso até alguém cair finalmente. É. O One Piece se sustenta em outro tipo de qualidade. Não é muito ali a praia dele. Sim, sim. É óbvio. Não é a questão. Não tá falando de tudo, assim. Tem, óbvio, outras qualidades. A construção de mundo, acho que é a melhor coisa. A melhor qualidade de One Piece. Talvez os outros animes pequem nisso. Mas a coreografia que é pra ser o impopular aqui. Realmente o pessoal tem que assistir Narutinho. Caraca, ele terminar falando isso. Tem que assistir Narutinho pra aprender. Ou Hunter x Hunter. Pode ser também. Não, em quesito de coreografia de batalha. Nossa, os dois tão muito pop-up pra mim. Por favor, tirem de contexto. Bruno Bandeira dizendo pra que o One Piece precisa aprender muito com o Narutinho. Eu achei que você ia falar, tipo, por favor, não considere o que ele estava... É, eu não compactuo com isso aqui. Quando eu aceitei ele na minha casa, eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso, cara. Pô, eu preferia que ele ficasse pegando meus bonecos. Antes pegasse os bonecos, cara. Caraca, cara. Chegou pra aloprar mesmo. Nossa, mas ficou legal. Deu pra finalizar. É pra finalizar, sim. É, tá ótimo. O pessoal clicar com uns 10 dedos, assim, no teclado, assim. Plá, o dislike. Tipo assim, formar o dislike. Escrito assim, de uma vez só, assim. Plá, o dislike. Deslike. Menos um inscrito. Menos um inscrito. De uma vez, assim. É desse que a gente gosta. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O canal do Alexandre vai estar na descrição. Jumentossauro. E tem a parte alternativa desse vídeo. Tem a versão alternativa. Estaremos gravando ainda sobre o tema de opiniões impopulares, mas uma outra metade, por assim dizer, o outro lado da moeda desse tema, lá pro meu canal. Então, você pode clicar aí onde se lá. Sim, vai estar na descrição, vai estar na descrição o canal pra vocês poderem. Não sei qual vídeo vai sair antes, às vezes o pessoal vai ficar perdido. Se não tiver ainda, o meu vai vir depois. Paciência, paciência. É, então esteja inscrito se não tiver saída ainda. Se não tiver saída ainda... Finge que foi de propósito. Finge que foi de propósito. Não, se inscreve aí, que aí você espera o vídeo sair. Sim, ativa o sininho também. Pra receber a notificação pra quando sair, vocês ficarem atentos lá, né? Beleza, galera? Tudo calculado. Então, beleza. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mais uma vez, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, aproveita aqui, batendo aí, se tiver batido, sei lá, a meta de 500 mil inscritos aí, tomara. A próxima meta, com certeza, agora é dobrar a meta, né? Agora é dobrar a meta. Então, esteja inscrito no canal e ativar o sininho também pra receber a notificação dos próximos vídeos. Fala, galera! Eu lembrei, eu lembrei de eu não fiz isso no começo, eu decidi fazer no final. Pô, é, não fez muito sentido, mas tá bom, tá ótimo. Beleza, então, fala, galera! E tchau!